Assustador, não há sistema de controle interno, fiscalização e escrutínio sobre o funcionamento da Câmara. É uma Câmara em autogestão, onde tudo pode acontecer, um monstro quase ingerível. Fica a dúvida seríssima de como é que funciona a maior Câmara do país. As palavras, estas, não são minhas, são de Luís Marques Mendes. Vamos então conhecer melhor este monstro, 13.068, é este o número de postos de trabalho da Câmara Municipal de Lisboa previsto para 2021, de acordo com o último mapa de pessoal publicado. Só no último ano, o quadro aumentou em mais de 20%. São mais de 2 mil novos funcionários previstos para integrar novas valências delegadas na autarquia. E falamos apenas da Câmara Municipal, porque se incluirmos as empresas municipais, esse valor supera já os 17 mil. Carris, EGEAC, EMEL, GEBALIS e Lisboa Oriental totalizam 4.062 funcionários a somar aos da Câmara. Ou seja, e para percebermos um pouco melhor o que aqui está em causa, a Câmara de Lisboa tem, em funcionários, mais do que 173 municípios portugueses têm em população total. Sim, só o número de funcionários da Câmara Municipal de Lisboa supera o número absoluto de habitantes da maior parte dos municípios em Portugal. É um retrato cru do problema crónico do centralismo. A Câmara de Lisboa passou a ser o maior empregador da cidade e o terceiro maior empregador nacional, logo a seguir ao continente e ao Pingo Doce. São 443 arquitetos, 308 engenheiros, 168 historiadores, 159 técnicos de relações públicas, 147 informáticos. Uma colossal cidade de profissões. Como seria de esperar, para todo este aparelho municipal, a autarquia precisa de centenas de desfias, assessores, conselheiros e adjuntos. E naquilo que foi já considerado por especialistas consultados pelo Porto Canal, uma violação grosseira da lei, a Câmara de Lisboa recorre a um expediente para contornar as limitações legais à constituição de gabinetes políticos municipais. Vejamos. De acordo com o Regime Jurídico das Autarquias Locais, Lei 66-2020, art. 42º, uma Câmara com a dimensão da Câmara de Lisboa pode constituir um gabinete de apoio ao Presidente com um chefe de gabinete, dois adjuntos e um secretário. E um gabinete de apoio aos vereadores com um adjunto e um secretário por cada nove vereadores. No total, em Lisboa seriam 20 assessores e secretários. Ora, de forma a contornar estas imposições, a Câmara de Lisboa decidiu escrever e publicar a sua própria lei, uma lei que contraria a Lei da República e que, em Portugal, de resto, não se aplica a rigorosamente mais nenhuma autarquia. Chama-se de Liberação 618-2017 e foi publicada imediatamente a seguir às últimas eleições autárquicas em Boletim Municipal, que é, digamos, uma espécie de Diário da República específico para a Câmara de Lisboa. Resumidamente, essa deliberação, à imagem de outras que antecederam, considera que a Lei da República Portuguesa não é para cumprir, porque a República de Lisboa é um caso à parte. E assim, instituíram-se novas regras que multiplicam o número de assessores, conselheiros, adjuntos e secretários por vários gabinetes de vereadores com pelouro, sem pelouro, a tempo inteiro ou não executivos, mas também por forças partidárias, passando de um limite total que se situava nos tais 20 para, pelo menos, 104, mais do que qualquer gabinete ministerial. Mas, como se não bastasse, a Câmara aprovou também, sob proposta da Assembleia Municipal, uma outra deliberação em novembro de 2017. E desta vez, visa definir a Constituição, veja-se, de gabinetes políticos para a Assembleia Municipal. Coisa absolutamente inexistente em todos os demais 307 municípios portugueses. E nesta espécie de Assembleia da República de Lisboa, são no mínimo 30 os assessores, adjuntos, conselheiros e secretários. Só o presidente da Assembleia Municipal tem um gabinete político próprio, com dois assessores, um assessor jurídico, um secretário e, claro está, não poderia faltar um motorista. Pouco fica atrás do presidente da Assembleia da República, mas portuguesa. Ora, para concretizar tal operação, a Câmara de Lisboa viu-se forçada a recorrer a centenas de contratos de prestação de serviços adjudicados por ajuste direto individualmente a cada uma destas pessoas, de modo a contornar os limites da contratação pública tradicional. Para o efeito, estabeleceu um regime remuneratório próprio. São 45 mil euros mais IVA anuais para cada um dos mais de 100 assessores da Câmara e Assembleia Municipal e também 33 mil euros anuais mais IVA para cada um dos mais de 33 secretários e administrativos. Como seria fácil de prever, esta grande geringonça política acabou por ser capturada pelos partidos e usada como um viveiro. Um viveiro para as muito carentes máquinas partidárias se sustentarem e renovarem. A boleia levam consigo centenas de jovens militantes, tantos quantos que houverem, que mobilizam e captam com promessas de emprego, rendimentos e expectativas oferecidas pela autarquia. No total, desde o início do atual mandato, só em assessorias para formar gabinetes políticos foram contratadas 292 pessoas num investimento que ascende a mais de 6 milhões de euros anuais. Eu pergunto, mas como consegue Lisboa orçamento para tanto aparato? De onde vêm as receitas que permitem a esta autarquia, em particular, montar uma máquina desta envergadura num tempo em que a generalidade das autarquias vive de forma obrigatoriamente austera e no limite das suas possibilidades? A resposta é simples. Como se de um umbigo do país se tratasse. Lisboa é beneficiária de uma máquina fiscal que está montada para desviar e concentrar em si uma boa parte da riqueza produzida noutros lugares. Sim, é o Estado o primeiro maior e maior promotor do centralismo através de impostos como, por exemplo, a de rama municipal. Um imposto sobre o lucro de empresas que é pago ao município onde a sede da empresa se se localiza e não onde a empresa produz ou vende. Este, como outros impostos, funciona como uma espécie de dízimo do centralismo. Uma contribuição solidária que as regiões mais pobres de Portugal são obrigadas a dar à região mais rica. 40% das famílias em Lisboa não pagam IRS. Têm rendimentos de tal forma baixos que não pagam IRS. Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, a Câmara de Lisboa amelhou só em 2019 quase 100 milhões de euros em derrama. E foi à custa de mecanismos como este que viu o seu orçamento aumentar em 500 milhões de euros só numa década. É de facto impressionante. Passando de uma situação de pré-colapso para receitas anuais de mais de mil milhões de euros no mesmo período em que muitos municípios viram o seu orçamento estagnar ou mesmo diminuir. Como revelou uma grande reportagem realizada pelo Porto Canal há pouco mais de um ano, o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa sozinho superou o orçamento de nove dos 19 ministérios do governo. São eles agricultura, cultura, economia e transição digital, mar, modernização do Estado e da administração pública, negócios estrangeiros, planeamento, presidência do Conselho de Ministros e ironia das ironias, coesão territorial. Aqueles que são tradicionalmente contra a regionalização com base no argumento, argumento simplório, diga-se de passagem, que a regionalização iria criar mais taxos, tem aqui a sua resposta. A Câmara de Lisboa atingiu uma dimensão parastatal que ultrapassa inclusive os limites legais. É governada à margem da lei por intermédio de leis que a própria Câmara faz aprovar e que desafiam as regras da Assembleia da República. O problema central de Lisboa é estrutural. tem 260 milhões de euros por ano de receitas ordinárias e tem 252 milhões por ano de despesas só com salários. Não podemos ter 90%, note, 90% da receita gasta em despesas do próprio funcionamento da Câmara Municipal, sendo que 57,5% são só para salários, é impossível. Nenhuma Câmara Municipal das principais capitais europeias com tantos funcionários como a Câmara de Lisboa. A Câmara Municipal de Madrid não tem tantos funcionários, a Câmara Municipal de Paris proporcionalmente não tem tantos funcionários. A Câmara Municipal de Lisboa não tem tantos funcionários. Então cstadt sinnfey笑as que o Brasil era na primeira principal funcionária com a Câmara Porém, a Câmara elementou da Câmara Municipal de Lisboa ali caminha de ideia. A Câmara Municipal é umâ comum definição misturações, mas não t называется Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto